Música Tá aí o Chico mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Eu tô tranquilo, também sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é pra falar sobre duas coisas, um é o novo objeto, novo objeto, nossa véi O novo conjunto da Store, que vai se chamar aí Eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, mas enfim, vocês tão vendo o logo dele aí Pra vocês darem uma olhada, vai passar várias imagens nele E é um conjunto que me deixou muito animado Eu nunca falo aqui pra vocês sobre o conjunto da Store Porque às vezes eu acho que é meio uma sacanagem, né? Que a EA Games tem de tentar pegar mais o nosso dinheiro ainda, né? Mas alguns objetos, alguns... caramba, vocês meem como objeto, né? Uns conjuntos lá são muito bons, que dá pra gente comprar realmente, assim, que vale a pena E esse eu achei um que vale a pena mesmo, cara Eu achei que é um conjunto que... ele ficou praticamente como se fosse uma expansão, né? Só que pra quem não sabe, conjunto na Store é aquele... Como se fosse uma expansão, mas só que bem mais reduzida, não é? Não chega a ser uma expansão E você paga com os sim points lá do site do The Sims 3 E você baixa ele, ele não vem com mídia física e tal Algumas cidades só eles começaram a lançar depois Então são basicamente isso, conjuntos que seriam... que vão vir com uma cidade Algumas interações novas, roupas novas e cabelos novos, essas coisas assim E eles fazem isso como um conjunto da Store, do The Sims 3 E esse me chamou a atenção pelo simples fato da gente ter montanha-russa A gente vai ter um parque de diversão, a gente poder se divertir mais com o nosso Sims Brinquedos aquáticos, caraca, velho Roda gigante, imagina que louco, mano Imagina que da hora a gente fazer isso Ela é uma cidade toda litorânea, vai ter muitas partes assim Como se fosse Islo Paradiso mesmo, uma cidade mais de praia e tal Vocês vão ter várias imagens aí que o pessoal vai estar na praia E isso me chamou muita atenção, o parque de diversão Principalmente porque eu curto pra caramba, quem não gosta de um parque de diversão E esse me lembrou muitas cidades antigas E aí sim, veio a confirmação depois de que o jogo Principalmente esse conjunto da Store vai se passar nos anos 20 Isso mesmo, cara, vai se passar há muito tempo atrás Então os carros, nossa, vai ser muito, vai ser muito, muito, muito longe Esse vai ser o tema, né Então, muito no passado mesmo, nos anos 20, vai se basear praticamente Então a cidade vai ter uma arquitetura muito bonita Porque eu curto muito essa arquitetura meio antiga e tal E principalmente tendo parques de diversão ali Deixa esse ar mais de coisas do passado Porque tinha muito parque de diversão assim na praia, na beira da praia Então eu acho muito louco mesmo E eu curti pra caramba, vocês estão vendo imagens aí que vai passando, né Várias imagens aí da cidade e tudo mais E também a gente vai ter a opção também de consertar o carro Nosso Sims, se ele tiver com o carro quebrado, ele vai poder consertar ele Tipo, muito louco, né Eu não tinha pensado que eles iam fazer isso Eu pensei que eles iam colocar alguma coisa nesse sentido No The Sims 3 acelerando Eu não tenho o jogo, né, nem tive Mas eu sei que teve alguns objetos lá Eu não sei se incluiu alguma interação nova Mas enfim, né, veio só algumas coisas de carros Mas eles colocaram isso aí De fazer a manutenção do carro Pra esse novo conjunto do The Sims 3 Eu achei bem interessante, assim, a arquitetura A cidade parece que tá muito bonita Então, depois do The Sims 3 no futuro A gente tem um conjunto da Store Que deixa a gente tão entusiasmado assim Eu acho que eles tão fechando o chave de ouro mesmo No The Sims 3, né E pra você que já quer baixar, já tá louco Ele vai sair no dia 12 de dezembro Isso mesmo, dia 12 do 12 de 2013 Caraca, hein Isso aí é meio louco, hein O problema é se for sair meio dia e meio Meio dia e meio Meio dia e meio Meio dia e doze, assim Vai ser meio tenso E é isso, cara Achei muito louco mesmo Essa cidade, esse conjunto, né Que a gente vai ter Objetos, eles falaram que vai ter objetos Roupas novas, cabelos Mas tudo no sentido do passado E com certeza, quando liberar Eu vou tentar trazer o vídeo aqui pra vocês O mais rápido possível Sobre essa cidade, né Sobre esse conjunto que eu achei muito louco Agora, próximas... As próximas imagens que eu tenho pra fazer pra vocês Pra mostrar aí Pra tentar analisar um pouco, né Porque são algumas imagens bem legais É do The Sims 4, galera Nossa, The Sims 4 Faz tempo que eu não trago uma notícia aqui do The Sims 4 Porque às vezes a gente não tem Mas de novo, a Nathalia Rodrigues Eu agradeço ela demais Por ter trazido mais fotos aqui Mais imagens pra mim, né Ela colocou aqui várias imagens sobre o The Sims 4 Que ela acabou achando na internet, né Eu acabei colocando uma Se eu não me engano, ontem à noite Sobre o The Sims 4, né Principalmente essa imagem que vocês estão vendo aí agora E eu falei Já tinha colocado há um mó tempo Então se você não acompanha lá o Face Você tá olhando aí agora É como se fosse um barzinho, cara Muitas pessoas começaram a colocar lá na foto Que seria uma casa, né Que é a casa Eu também, na primeira impressão que eu tive Eu achei que fosse uma casa Mas parece mais um barzinho E isso me deixa crer Que a gente vai ter barzinho, balado Ou algo do tipo Logo de começo no jogo Porque a gente teve o The Sims 3, né No jogo normal E depois teve o Carina Noite Que incluiu barzinho, balado e tal Então acho que o The Sims 4 já vai vir com isso Já, sabe É uma melhora aí nos lotos comunitários Logo no jogo base, né Acho que isso seria bem interessante E como a gente pode ver, né Tá muito bonito esse barzinho Tô mais no estilo moderno Diferente das imagens que eles tinham mostrado pra gente Então eu achei assim Muito bonito mesmo Todos os objetos que eles estão mostrando aí na imagem, né A gente tem também A construção em circo, né Uma demonstração da cerca Que a gente pode colocar em circo agora Assim como as paredes também, né Então eu achei bem, bem bonito mesmo Essa estrutura É... Agora, passando aqui de imagem A gente tem outra imagem sobre o The Sims 4 Que eu também achei muito interessante Que é sobre uma escola E eu não sei se vocês perceberam Mas dentro dele parece que tem alguns objetos, né A gente não tem a confirmação de que isso seria uma escola Mas pelo que a gente tá vendo assim É... No meio que a gente conhece já Meio que baseado nas escolas americanas As escolas que o... Os próprios produtores acabam colocando no The Sims 3, né A gente tem... Esse daí parece mais uma escola E tem os objetos dentro Então não parece ser artificial Que nem no The Sims 3 Que aquele só uma... Que fosse uma imagem paralisada, né A gente tem os objetos mais concretos É... Não sei se pra imagem Vai dar pra vocês perceberem bastante Mas se você pegar e salvar essa imagem E conseguir ver Eu acho que vocês vão ver que... É... Esses objetos Eles estão mais vivos dentro da escola Então quem sabe A gente não vai poder ver os nossos Sims dentro da escola Acabar um pouco com o Rapid Hole, né Entrar dentro de mercados Eu acho que sempre quis isso Desde o The Sims 2, né Nem tinha cidade ainda Mas aos poucos Eu acho que eles vão conseguindo Tirar todos os Rapid Holes do jogo A próxima imagem É daquele barzinho Que a gente viu Só que dessa vez Ele visto por fora Você vê como ele é bonito, né A arquitetura dele A gente tem algumas coisas a mais Uma parede mais alta que a outra Então me deixa muito entusiasmado mesmo Pra criar alguma coisa no The Sims 4, né Principalmente nesse modelo novo de construção Acho que vai ser muito show Então pra deixar a gente mais animado Eles colocaram mais essa imagem pra gente Sobre o barzinho Achei super interessante, né Outra imagem aqui Do The Sims 4 E talvez a última É uma interação que a gente vai ter Você pode ver que a interação Ele tá mais cômica Assim como era no The Sims 2, né Eu prefiro a interação assim Quando é mais engraçada A Cinta, por exemplo Ali vai pegar ele Vai pegar de jeito, hein Ah, tá pegando a bundinha dele ali Que eu tô vendo, safadinha Você vai pegar, né Você vai pegar a bundinha dele, né Então ela pega ali de jeito E ele parece que vai dar um Lascar um amasso nervoso Então essa é uma interação Que eu achei bem engraçada E diferente do The Sims 3, né Diferente do The Sims 3 Ele foi um pouco mais sério Ele não teve muitas cenas engraçadas O The Sims 4 parece que vai voltar com isso De ser mais engraçado e tal Muito mais coisa Muitas interações assim Que dá pra gente se divertir bacana Bacana Se divertir bacana Inventar uma nova expressão Se divertir bacana Vamos usar isso agora Coloca aí no comentário Se divertir bacana Então é isso aí O vídeo de resultado Daquela pesquisa que eu fiz Sobre o The Sims 3 Ele vai sair Talvez hoje à noite ainda Então visualiza lá o Facebook Entra aqui no canal mais à noite Se você é novo aí Não esqueça de se inscrever no meu canal Dá um joinha nesse vídeo aqui Dá um favorito Que vai me ajudar muito Então vai lá E vê se já vai sair o vídeo Do resultado daquela pesquisa que eu fiz Sobre o The Sims 3 lá Falando se o The Sims 3 foi bom Nota de cada expansão Tudo mais Então é isso aí, beleza? Então valeu Até o próximo vídeo Acho que amanhã tem vídeo de GTA 5 online Não sei Não sei Semana de prova É uma merda Então é nóis aí Valeu Espero que vocês tenham curtido todas as imagens Valeu Obrigadão Obrigadão É nóis Fui Ah, e não esqueça de entrar lá no Sims Domination Cara Simus Domination Simus Domination